Olá, famílias! Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Paula Mayra, lá no Docei Palavra Cantada. Então, eu desejo para vocês uma ótima tarde de sexta-feira, que vocês aproveitem e curtem bastante e um ótimo final de semana, não é mesmo? Para vocês se divertirem, brincarem, tá bom? E sempre se cuidando. O nome da nossa história é Um Amor de Família. Ai, que amor essa família! Então, vou lhes apresentar alguém. Era uma vez bichinho da maçã. Ele, ele mora dentro de uma maçã. É o bichinho da maçã. E ele, ele é o filho Dessa família, desse amor de família. Esse é o filho que mora dentro da maçã. É o bichinho da maçã. Ele tem o papai, o papai dele. Por isso, ele é o filho. E ele tem a mamãe. O papai e a mamãe. Esse é o pai do papai. Esse é o pai do papai, que é avô do filho do bichinho da maçã, que mora dentro da maçã. Essa é a vovó. Ela é mãe da mamãe e vó do filho do bichinho da maçã. Todos moram bem juntinhos dentro da maçã. Essa é mãe da mãe da mamãe. Essa é mãe da mãe da mamãe. É a bisavó. Mãe da avó, que é bisavó dele, do filho do bichinho da maçã. Moram todos bem juntinhos dentro da maçã. Olha lá. Essa é a bisavó. Mãe da avó, da mãe do filho do bichinho da maçã. Esse é o pai, o pai do avô, que é o pai do meu pai, que chama bisavó. Ele é bisavó do bichinho da maçã, do filho. E moram todos dentro da maçã. E moram todos bem juntinhos. E tem também a irmã. A irmã da mamãe. A irmã da mamãe, que é a tia. A tia do bichinho da maçã. E tem também o irmão do papai, que é tio, tio do menino da maçã, do filho. A tia tem um filho. O filho é o primo. O primo bem elevado. Ele deu um soco. Um soco no filho do bichinho da maçã. Hum, que menino mais levado. Ah, mas o bichinho da maçã ama tanto a sua tia. Que nem dá bola pro primo. O primo levado. Ela lhe gosta tanto da titia. A tia dele é um amor. Um amor de pessoa. É um amor de pessoa a tia dele. Ele disse que a tia dele é muito inteligente. E ensinou muitas coisas para ele. Como, por exemplo, como se fala amor em inglês. Amor em inglês é love. Em francês é amor. Também ensinou em alemão, que é libe. E ensinou também em italiano, que é amore. Ensinou que em espanhol fica amor também. E ensinou também outras diversas línguas. Como se escreve o amor? O amor de família. E é assim que se escreve. E se fala love more Libby. Mori até mesmo amor. E ela ensinou também a escrever amor em japonês. A titia é mesmo um amor de pessoa tão inteligente. Então, essa é a família do bichinho da maçã. Tem a mamãe, o papai, a mãe da mamãe, o pai do papai, o pai do pai do papai, a mãe da mãe da mamãe, a tia, o tio e o primo. Que é sobrinha do papai da mamãe, que é sobrinha do papai e a mãe da mamãe. E essa é uma família cheia de amor. Gostaram da história de hoje? E a família de vocês? Como que é? Um grande beijo.